Essas misturas de metamorfose Que são tratadas por negros e brancos Há uma grande diferença de cor São paralelas em forma de um só criador Mas o homem é pálido pelos dedos E pelas suas obras-primas Pela sua fé em Deus Por ter os pés no chão e a cabeça para cima Nessa oficina do tempo Que o arquiteto do universo criou E todos vivem com ele no pensamento Mas sabendo que ele é o nosso salvador Mas o monte é o mundo que sofre Pela sua mala interpretação De suas análises poderão ver e reconhecer Quando vier uma nova geração Sentimentalismo Reencarnacionista É o mecanismo dessa força bruta e mística Que somos todos nós Oh, 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 oh Essa oficina do tempo que o arquiteto do universo criou E todos vivem com ele no pensamento Mas sabendo que ele é o nosso salvador Mas o monte é o mundo que sofre pela sua mala interpretação De suas análises poderão ver e reconhecer Quando vier uma nova geração Sentimentalismo reencarnacionista É o mecanismo dessa força brutimística que somos todos nós Sentimentalismo reencarnacionista É o mecanismo dessa força brutimística Que somos todos nós Sentimentalismo reencarnacionista Que somos todos nós Que somos todos nós